E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Aquele corte bacana que você já tá acostumado do nosso Aftermath Connection que rola todo domingo à noite Então se você quiser assistir ao vivo fica ligado lá na plataforma roxinha onde o Aftermath faz live todos os dias Eu vou repetir, todos os dias, a partir das 8 horas é só colar lá que tem alguma coisa sobre os jogos de tabuleiro Ou outros jogos que a gente esteja interagindo com a galera trocando ideias e se divertindo junto Então fica ligado, no Aftermath não tem esse de dia sim, de arão, é todo dia live lá na plataforma roxinha a partir das 8 horas Vai lá, segue a gente e escorrega aquele teu Prime que fortalece E lembrando também que nós temos um plano de apoio no PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath BG Escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente E participa de sorteios mensais aqui no canal E tem um grupo do WhatsApp pra gente bater papo direto também E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro com um visual absurdo Que é assim que a gente poder aglomerar de novo, eu vou pra lá pra ver aquele visual e jogar um jogo maneiro Mas eles também funcionam online, então você pode ir no site e comprar que eles despacham pra todo o Brasil A Turnos, que faz camisa irada, temática de jogo de tabuleiro A Bolsa, que carrega seus jogos de maneira segura Tem um sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal Porta dado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionado ao hobby E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo Em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E não se esquece, a gente tá participando da finaleira do Prêmio Ludopedia no mídia audiovisual e no mídia digital Vai lá, o link tá na descrição, vota na gente, fortalece que isso é muito importante E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara que voltou a ficar ruim Mas daqui a pouco passa, a gente tá junto de novo Valeu! E qual foram as consequências desse erro? A primeira dela que é assim é que o projeto do RPG dele foi cancelado A primeira, na verdade, primeiríssima, foi que ele parou de produzir aquele conteúdo O Farro Verona foi cancelado, ele não produz mais aquele conteúdo, ele parou de produzir Ou seja, o pessoal da mesa não tocou fazer novamente, ele não tocou conseguir com aquilo ali Isso é fonte de receita pra esses caras Então, pra começar ele perdeu aquele conteúdo ali E se ele era nominado a streamer do ano, ele ganhava uma graninha boa, meu papai Pois é, essa não é uma galera que... A gente tá falando do topo da pirâmide da produção de conteúdo de RPG nesse caso Com certeza, assim, galera que tá ali junto com Geek & Sounders Que tá junto com esses outros grandes produtores que são uma mina de ouro Esses caras fazem muito dinheiro Muito dinheiro Então, a gente começa perdendo aí A segunda coisa que ele perde um pouco tempo depois É que ele tava como, assim, um diretor criativo Ele tava como alguma gestão no RPG do Duna Que vai sair, pelo amor de Deus Isso é verdade Ele saiu, né? Tá isso aí, currículo absurdo, né, irmão? Ele saiu, cara Eu até marquei aqui no texto Ele se desculpou e depois ele se desligou da posição dele de co-autor na Modifus A Modifus Entertainment, que é a editora que vai lançar o RPG do Duna É, a Modifus é a editora do momento É a editora da Modifus É Que tá todo mundo prestando Jogo de filme Lançamento do ano, né, cara? Ela fez o Alien também? Ela fez o Alien? Não, o Alien é da Free League O Alien é da Free League A Modifus vai lançar agora No Brasil, inclusive, vai sair o do Conan Ah, sim, sim É, a Modifus vai se lançar também O do Star Trek Ou já lançou do Star Trek Do Duna E do... Daquele jogo Fallout Fallout Se eu não me engano Fallout Não, você vai no site da Modifus Tu olha as propriedades intelectuais dos caras Os caras só tem título É só titulozão Eles lançam as coisas da Free League Também, a Free League que fez É, a Alien Tipo assim, eles lançam as coisas de Vampira Máscara, sabe? Eles são a editora do momento Sim, sim E assim, o Kent, assim, o Crystal Rondo São os caras que estão a serem observados E cara, Duna é o, sei lá O projeto de RPG do ano, sabe? Pra todo mundo interessado Sim, o filme Por causa do filme Tá relançando o board game Lançou o outro Que é o Duna Imperium Então, é o produto de Um dos produtos do momento É o que tá chamando a atenção E aí ele saiu no meio de uma parada dessa Tipo, ele apareceu na capinha como co-autor E ele saiu Ele não foi tirado, né? É, ele pedeu a sair Esses acordos, assim O cara liga um pro outro Do Ader É Não me bota no lugar Não me bota no lugar Porque é ruim pra empresa Tirar você, cara Step down Essas coisas são Ali no fio do telefone Das videoconferências De cara Chegam nesses acordos Eu tô vendo Eu tô vendo O documentário A série da Netflix Drive to Survive Que é sobre a Fórmula 1 Rola essas paradas direto Pra tirar piloto Direto Eu tô assistindo também, Fabrício Meu irmão Eu não vejo uma coisa de Fórmula 1 Deve ter uns 20 anos Que eu não vejo uma coisa de Fórmula 1 Mas eu acompanho tudo a Fórmula 1 Pela série da Netflix Eu sei tudo a temporada 2018, 2019 e 2020 Agora que é a terceira temporada É assustador, mano Vagabundo Só o cara passa no paddock Na frente da outra empresa lá Da outra montadora Já dá um tchauzinho assim Já desenrola a ideia É sinistro, mano É sinistro Mas vai lá Teve mais, Rômulo? Teve mais Teve mais A gente tá chegando no coração Da nossa pauta Porque a gente começa a afetar Um outro designer Ainda mais famoso Do que o Elon Que é o Luke Crane Luke Crane Para quem Vice-presidente da KS Observa aí o mercado de RPG O cara que criou o Burning Will Que é um RPG que tem um secto Fervoroso de seguidores Assim, de entusiastas E em cima do Burning Will O Mouse Guard Que saiu aqui no Brasil também Que foi Tá um sucesso de financiamento coletivo Não sei se terminou ou não Não, chegou a sair, eu acho Não Acho que chegou a sair Mas ainda tava em financiamento coletivo Ou já acabou? O RPG atualmente Já acabou Já acabou? Você vai no site deles Você consegue comprar o RPG do Mouse Guard Hoje Agora será a Retropunk Da Secular Retropunk 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 Um abraço aí pra galera Da Retropunk e Secular O galera que milita o RPG Aqui no Brasil E o cara É um editor Que tá há muito tempo no mercado de RPG Tem a galera Fã do trabalho dele Lançou uma propriedade intelectual super charmosa Que é o Mouse Guard E recentemente Já há alguns anos Era o VP Do Kickstarter De comunidade De comunidade Ou seja A gente tá falando aí De um O cara que olha pro mercado Que tá ali Conversando com a comunidade Pra saber o que a comunidade quer Ou como melhorar O Kickstarter E isso Ele Isso Isso Na verdade As consequências Foram além De simplesmente ele Ele acabou Sobrando Sobrando Pro Pro Luke Pro Luke